Olá pessoal a receitinha hoje vai ser canjica de milho eu vou usar essa canjica branca vou lavar ela aqui tem 500 ele falar 500 gramas mas agora o povo tá reduzindo né a embalagem de 500 para 400 gramas olha vou fazer 400 gramas aqui eu vou lavar ela vou deixar ela de molho aqui gente duas três horas depois eu coloco ela para cozinhar tá então vou lavar e deixar de molho olha dei uma lavadinha nela eu vou deixar ela na água morna ela tá aqui ó na água morna que eu tô usando água morna da torneira por causa do frio então vou deixar ela na água morna aqui umas três horas vamos dizer assim depois eu venho colocar para cozinhar bom deixei aqui o milho de molho umas três horas nesse intervalo eu troquei a água uma vez e agora eu vou colocar a panela para cozinhar então eu já escorri aqui um pouco a água vamos colocar o milho gente eu coloquei aqui ó um litro de água no caneto no caneto gente eu vou colocar mais ou menos um litro e meio de água que é para essa canjica cozinhar e não grudar no fundo tá vou deixar 15 minutos daí eu vou tirar a pressão e olhar para ver como que está o grão se vai precisar de mais cozimento como que está a água tá bom tá quando passar 15 minutos a gente desliga o fogo já se passaram aqui os 15 minutos e eu desliguei o fogo agora vou esperar sair a pressão aqui para mim abrir a panela o pessoal vou mostrar como ficou o milho depois de ficar cozido lá os 15 minutos ó sabe ficou aquele pouquinho de água no fundo e isso é bom porque não queima nem não garra no fundo o milho ó como ele ficou ó tá aí se você ver que ele tá meio durinho grãozinho também duro você pode colocar mais um pouco de água fecha a panela vou até provar aqui aqui porque eu não provei se tá cozido e E aí Oi gente o tempo que foi suficiente agora ele acaba de chegar quando você quando eu colocar aqui os ingredientes já foi ver porque ainda vou colocar o leite leite de vaca natural aqui ó vou colocar leite de vaca tá gelado esse leite eu não tenho que ligar o fogo ele para ele ferver aqui vou ligar o fogo não tava gravando não tava gravando eu acabei colocando porque é um pouco do leite uma caixinha de leite condensado coloquei aqui eu achei que tava filmando que eu olho para câmera ele tá parado negócio é uma caixinha de leite condensado vamos usar a canela casca mas eu gosto de quebrar os pedaços a gente canela é uma delícia nessas coisas se você gosta coloca bastante e também vamos usar uns cravinhos é uma porçãozinha de cravo ó e eu gosto gente aqui eu tenho 100 gramas de um pouco de coco ralado tá aí a pessoa fica a gosto da pessoa a quantidade de coco que vai usar eu vou colocar um tanto vou misturar para ver ó coloquei aqui e aí vou deixar ferver vou colocar uma pitadinha de sal tá essa é a nossa canjica porque aqui hoje tá muito frio tá 9 graus e precisamos aquecer o corpo um tanto tomando aí uma canjiquinha tá bom gente uma dica boa aí eu para o inverno agora vamos deixar ferver até engrossar vou colocar mais leite E aí 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 e eu já coloquei o sal E mais leite dá a deixar engrossar esse aqui e fêmeo leite que leite tá cru. Olha, pessoal, vim mostrar de pertinho como está ficando a nossa canjica. Gente, com esse friozinho que está agora, nada melhor do que fazer uma canjica, assim, ó, na tarde. Sabe? Que delícia que é comer esse bem quentinho. Olha, caldinho, tá bem docinho, bem cremosinho. Muito bom. Acho que vai os dois litros de leite aqui pra ficar igual eu quero, bem caldo lento, bem cremoso, assim, com bastante caldo. Eu gosto de tomar esse caldinho de canjica, bem grossinho, bem quentinho. Vai os dois litros de leite aqui, como que eu estou vendo. Vou colocar mais leite. Já foi mais de um. mais um pouco de leite. Deixar ela bem cremosa. Leite está gelado, então esfria, né, quando eu coloco assim. Aí eu vou deixar ferver, gente, no fogo baixo agora, pra sair aqui o sabor dessa canela, desse cravo, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar o resultado final. Deixa eu só desligar. Aqui. Pessoal, já está finalizado aqui a nossa canjica. Olha como ficou cremosa. Ficou um caldinho bem grossinho, gente. Agora, gente, é só colocar na xícara, no pote, servir e saborear aqui, ó, com esse caldinho grossinho, delicioso. Espero que tenham gostado aí da receitinha. Aproveitando agora o friozinho pra fazer essa maravilha. Gente, até a canelinha, eu gosto de mastigar ela quando eu vou comer a canjica, porque é uma delícia. Tá? Espero que tenham gostado aí. Aproveita o frio agora, gente. Vamos fazer um canjicão aí, uma canjiquinha doce pra comer no inverno agora. Esquentar o organismo. Olha, gente, que delícia. Gente, tá vendo isso? Como está frio, tá dando de ver a fumaça daqui, ó. Olha como está a nossa canjica, bem cremosa, saborosa. Se você colocar uma caixinha de creme de leite, de leite condensado, e você vê que precisa mais doce, pode acrescentar açúcar. Tá? Olha a consistência, gente, dessa canjica. Uma delícia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto